Que tal saber segredinhos de sua cantora favorita? Anitta revelou que gosta de homem ou gosta de mulher? O que você acha? Acompanhe o vídeo Bloco Social. Olá, que tal saber que sua cantora favorita gosta de homens e também dá beijinhos em mulheres? A Anitta contou no Vai Anitta da Netflix que já beijou muitas meninas por aí, apesar de gostar de meninos. Disse que não foi muito difícil, mas ficou surpresa ao contar para sua mãe, Miriam, que já tinha beijado várias meninas. Disse que a mãe aceitou super bem, não teve problema para ela. Como muitas coisas na sua vida é fácil, a sua mãe aceitou naturalmente que ela beijasse meninas. Mas, muita coisa repercutiu na internet. Será que Anitta estava fazendo uma jogada de marketing para tentar se igualar a Madonna, a várias outras estrelas internacionais que também revelaram gostar de meninos e meninas? Ou será que foi sinceridade? Que Anitta mesmo beijou muitas meninas? Quem não sabe, Anitta casou-se, entre aspas, com um rapaz até muito bonito, o Tiago Magalhães. E aí depois separou-se. Será que teria sido o pivô de sua separação uma menina? Uns beijinhos com menina? Ou não? O que vale lembrar é que Anitta está livre, aí está na pista. E quem sabe, se não é você, menina, ou você, menino, que vai concostar o coração da Anitta. Sobre o Vai Anitta da Netflix, é bem interessante. Ela conta a história de sua carreira internacional, dos seus clipes, de como gravar single todo mês, a inovação. O que chama a atenção é que tem muito puxa-saco no vídeo. As pessoas, algumas pessoas que participam do vídeo, igualam a Anitta, a Carmen Miranda, a Pelé, que não existe brasileiro como a Anitta, que não existe cantoras no Brasil a se igualar a Anitta. O estranho é que parece que só existe Anitta. Porém, o vídeo é sim muito bom. Anitta está de parabéns, mais uma vez, sucesso. Se você curtiu o vídeo, curte, compartilha, comenta. Se você detestou, comenta também. A gente quer saber sua opinião. Mas dá aquela força para aquele canal. Se inscreve. Vai lá embaixo no bloco social. Se inscreve no canal, que a gente vai contar muitas histórias para você. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.